Se as 10 horas você é um ser muito corajoso, se as 10 e 1 você é um ser muito veloz, as 10 e 2 é um ser aquático, e as 10 e 3 um ser invisível, então essa papete é pra você, papete do Ben 10 que vem com o relógio Anilix. Anilix